Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e também a todos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Uma boa tarde a todos. Hoje falarei sobre a importância de se vacinar contra a gripe. Estamos em uma época do ano que as temperaturas diminuem e para se esquentar colocamos roupas mais quentes, usamos cobertores e o pior de tudo, ficamos em lugares fechados. Ficar em lugares fechados e com muita gente é uma das formas que a gripe se espalha. Para nos proteger contra os vírus que causam a gripe, devemos tomar a vacina da gripe. Vacina tão temida e que gera várias perguntas da população. Vou trazer algumas perguntas mais frequentes sobre a vacina da gripe com suas respostas, que foram retiradas do site da Fiocruz. Mas antes, temos que entender como que é a vacina e que tipos de gripe ela imuniza. Na rede pública de saúde, a vacina que temos é a Trivalente, que protege contra a influenza A, H1N1 e H3N2, e o vírus da influenza B. Já na rede particular de saúde, temos a Quadrivalente, que protege contra dois subtipos A, normalmente H1N1 e o vírus da gripe sazonal, H3N2, e dois subtipos B, que dependem do vírus circulantes no ano anterior. Uma dúvida muito comum é quais os grupos de risco? Os grupos de risco são os trabalhadores da área de saúde, povos indígenas, idosos, mulheres até 45 dias após o parto, professores, pessoas com doenças crônicas, entre outros. Se você quiser saber mais sobre os grupos de risco, é só entrar no site do Ministério da Saúde. Outra dúvida que escuto muito é quais são os efeitos colaterais da vacina da gripe? Segundo o site da Fiocruz, as chances de efeitos colaterais da vacina são muito pequenas, mas as reações são bastantes individuais. Algumas pessoas podem apresentar vermelhidão no local da aplicação, febre e mal-estar. Outra dúvida que muitas pessoas têm é que se estiver tomando antibiótico ou estiver com febre, pode ir se imunizar contra a gripe? Se a febre foi muito alta, recomenda-se que espere até a febre passar. Se estiver fazendo uso de antibiótico, não tem nenhum problema de ir se vacinar. Um dos principais comentários que escuto dos meus parentes e amigos é que se a vacina da gripe transmite gripe a elas. Mas é mentira. A vacina da gripe não transmite o vírus. O que acontece é que a vacina é aplicada em uma época em que as temperaturas estão muito baixas. E também temos muitos vírus respiratórios circulando. Assim, pelo ar, as pessoas ficam mais doentes e atribuem sintomas à vacina. Vejo as pessoas dizendo que não precisam tomar a vacina da gripe todos os anos. Mas essas pessoas estão enganadas. Pois como, com o passar do tempo, os anticorpos para o vírus vão diminuindo? Sendo necessário reforçar e também há casos que o vírus foi modificado de acordo com a maior incidência do vírus no ano anterior. Mas existem outros cuidados que podemos tomar para não ficar doente? Quais são esses cuidados? Temos que ter bons hábitos de higiene, como lavar as mãos, utilizar lenço descartável para limpar o nariz, não dividir objetos pessoais com outras pessoas, manter os ambientes ventilados, evitar o contato próximo a pessoas que apresentam sinais ou sintomas da gripe ou resfriado. É fundamental cobrir o nariz ao tossir e espirrar, mas não use a mão. Temos que usar a parte interna entre o braço e o antebraço. Falando um pouco sobre a campanha de vacinação da gripe em 2019 na cidade de Blumenau, pode-se informar que, até o dia 30 de maio de 2019, foram aplicadas 79.421 doses da vacina contra a gripe, o que corresponde a 71% do grupo-alvo, sendo que a meta dos municípios é de 90% do público-alvo vacinado. Esses dados foram retirados do site da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde. Desde o último dia 3, a vacina da gripe está disponível para toda a população. Antes, só estava disponível na rede pública, de forma gratuita, para os grupos de risco. No site da Secretaria Municipal de Promoção à Saúde, temos o dado de que, no dia 3 de junho ao dia 7 de junho de 2019, cerca de 11 mil doses da vacina contra a gripe foram aplicadas na cidade de Blumenau. Tire um tempo do seu dia para ir a uma unidade de saúde do seu bairro para ir se imunizar contra o vírus da gripe. É simples e, o mais importante, não dói. Obrigada pela atenção. Obrigada.